Música Empresário é mantido refém junto a família durante assalto em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Criminosos assaltam vários ônibus à noite desta terça-feira. Em um dos casos, funcionários de cinco coletivos foram roubados por um grupo de bandidos armados. O caso foi na zona norte de Manaus. Famílias que ocupam a casa do estudante Dalfan, no centro da capital, reivindicam moradia digna. Com provas entregues pelo PROCON Manaus, a Assembleia Legislativa do Amazonas apontam a existência de um cartel na revenda de combustíveis no Estado. CPI vai investigar suposta irregularidade. Hoje vamos falar do sonho da casa própria. Tem muita gente em busca à realização, mas tem esbarrado em muitas burocracias. 27 de fevereiro, chega junto, 6 Horas Notícias está no ar. Música Muito bom dia para você, Manaus. São 6 horas e 1 minuto. Olha, nas semanas passadas, nós mostramos aqui no 6 Horas Notícias, a imprudência de dois barcos competindo em meio aos nossos rios da Amazônia. Nós agora vamos mostrar em primeira mão para você duas rabetas, como nós costumamos a chamar aqui no Amazonas. Duas rabetas competindo ali no Rio Solimões. Olha só aí, ó. A gente vê aí nesse vídeo, mandado aqui para a nossa produção. Olha aí, ó. Só que um não conseguiu aí se desviar e entrou em uma casa. E olha ali, ó, destruindo a própria rabeta, destruindo várias árvores. Ali, ó, a gente vê ali, ó, na comunidade, ali, que a gente ainda não sabe qual foi a comunidade. Mas a gente recebeu esse vídeo e mostra para você a imprudência das pessoas que têm aí, colocado em risco a própria vida, competindo aí no meio do Rio Solimões. Olha só como é a imprudência, né? Essa competição aí, ó, que triste, né? Podendo acontecer algo muito pior. Olha aí, ó. Ele teve que pular para poder não se acidentar. E a rabeta ali, a canoa, a lancha, em movimento ainda. Tá aí. Mostrado aqui o caso de imprudência, como a gente pode ver aí, né? Nas semanas passadas a gente mostrou aqui aquele caso dos dois barcos com muita gente dentro, com muitos passageiros. E aí a gente vê a imprudência, mais uma vez, em meio ao Rio Solimões. Quase acontecendo aí um acidente grave, podendo chegar aí a morte de quem pulou aí daquela rabeta, né? Olha só, a gente agora vai falar, aqui no 6 Horas Notícias, sobre a jovem que participou do concurso Miss Amazonas. E ela foi aí esfaqueada durante um assalto em uma banda de carnaval no fim de semana. Infelizmente, ela permanece internada em estado gravíssimo. Ela está com coma induzido e corre risco de morte. O suspeito segue preso. Neste vídeo, gravado minutos depois do crime, a jovem, gravemente ferida, está caída no chão. Os amigos se desesperam na tentativa de parar o sangramento. Tira a sua camisa aí! Tira a sua camisa! Tira a sua camisa! O crime aconteceu na noite do último domingo, aqui na região central. A jovem estava com um grupo de amigos. Eles haviam acabado de se divertir no desfile de um dos blocos mais populares e famosos da cidade. Aí ela pegou e pediu para tirar uma selfie do meu celular. Aí quando ela foi fazer essa selfie, ele apareceu. Do nada foi muito rápido, muito rápido mesmo. Ele apareceu e puxou o telefone da mão dela. Ela se assustou e ele pensou que ela ia reagir, mas foi o susto que ela tomou. Aí ele atingiu ela com a faca. Mabel Cristina Oliveira dos Santos, de 25 anos, passou por cirurgia. O amigo dela, Felipe Ferreira do Carmo, de 28 anos, levou dois golpes no peito e um no braço. Os dois estão internados no mesmo hospital. A situação dele está mais estável, ele já está em recuperação. Agora a situação da Mabel é muito delicada. Ela corre risco de vida ainda. E isso faz com que a gente fique muito preocupado também. Mabel já disputou o concurso de Miss Amazonas duas vezes. A última foi no ano passado. Essas foram as últimas fotos com os amigos minutos antes do ataque. Os pais das duas vítimas não quiseram gravar a entrevista. O venezuelano Nestor Caldeira Rodrigues foi preso em flagrante por tentativa de latrocínio. O telefone da vítima foi recuperado. A gente está em oração constante por eles. Eu tenho certeza que ela vai sair dessa. É uma menina meiga, cheia de saúde, cheia de sonhos. E eu tenho certeza que logo, logo ela vai estar no nosso meio, sorridente do jeito que ela era. Tomara, vai dar tudo certo. Olha só, homem suspeito de envolvimento em um assassinato foi apresentado pela polícia. O crime foi no mês passado, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O motivo? Ciúmes. Ciúmes, drogas e bebida alcoólica. Uma combinação perigosa que levou à prisão de Weldison de Soares Silva, de 37 anos. Ele é suspeito de participar do homicídio do pedreiro Michel Duarte, de França, no dia 17 de janeiro. Estava bebendo quatro pessoas, a vítima, os dois autores e mais uma quarta pessoa. E aí, em determinado momento dessa bebedeira, já com os ânimos acirrados, inflamados, acabaram discutindo. E aí, houve essa briga e eles acabaram, a vítima acabou sendo lesionada e acabou vindo a óbito no próprio local. Segundo a polícia, o Weldison, na hora da confusão, teria derrubado a vítima no chão e o segurado para que o autor do crime, identificado com Elias Freire da Silva, efetuasse as facadas. O Elias teria convidado a mulher da vítima um dia antes para usar entorpecente juntamente com ele. E a vítima chegou a ver esse fato, então isso motivou os dois a começarem uma discussão. O Weldison foi indiciado por homicídio qualificado e agora vai para o sistema prisional do estado do Amazonas. Vale lembrar que o autor da facada ainda está foragido. O nome dele é Elias Freire da Silva. Se você tem alguma informação sobre o paradeiro desse indivíduo, você pode ligar para o Disque Denúncia no número 181. E não se preocupe que a sua identidade será mantida em sigilo. Aí, né? Mais um caso de ciúmes envolvendo aí, chegando à morte de uma pessoa. Olha só, a gente vê aí a cara dele, já é de psicopata, né? Olha aí, ó. Direitos Humanos, eu fico indignado com que o Direitos Humanos ainda defende uma pessoa dessa, né? Enfim, a gente troca de assunto e vai falar, continuando falando de ocorrências aqui, porque um comerciante foi assassinado a tiros dentro da casa onde morava, no São José, também na Zona Leste de Manaus. E acredite, a principal suspeita é a ex-companheira da vítima. Olha só, ela não aceitava o fim do relacionamento. Vanderlei Cunha de Souza, de 48 anos, foi assassinado dentro da casa dele, na Rua Castanho, São José Operário, Zona Leste de Manaus. A vítima era feirante e estava dentro do quarto quando foi atingida por um único disparo que acertou o peito. Vanderlei chegou a ser levado para o Hospital João Lúcio, mas morreu ao dar entrada na unidade. De acordo com a família, a vítima vivia um relacionamento conturbado com a companheira, identificada como Kelly Fabriciane Bizerra. Na noite de domingo, Vanderlei pediu a separação, depois de mais uma briga. Segundo informações de familiares da vítima, a mulher teria planejado o assassinato porque não aceitava o fim do relacionamento. Na noite de ontem, ela foi flagrada junto com o filho pelas câmeras de segurança aqui da rua. Em seguida, os dois fugiram e nem chegaram a prestar socorro à vítima. Durante as investigações, foi encontrado um bilhete deixado pela mulher que dizia que nenhum relacionamento morre de morte natural. Imagens da câmera de segurança de uma casa foram entregues à polícia. A família agora só pede justiça. Eu falei para ele que saísse fora, entendeu? E como eu falo aqui, a gente espera por justiça, que a justiça venha a se cumprir, realmente que venha a pegar o culpado. Que tristeza, né? Agora, pasmem! Depois de marcar um encontro pelas redes sociais, um adolescente de 15 anos foi apreendido, suspeito de estuprar e manter em cárcere privado uma menina de apenas 11 anos. O caso foi no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Luiz Rodrigues. Luiz. É isso mesmo, o caso aconteceu no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, neste último final de semana. Os dois, a garota de 11 anos e o menino de 15, se conheciam há mais ou menos um mês. E o menino havia pedido a adolescente em namoro. Foi aí que eles marcaram um encontro na casa dele. Eles foram para a frente de um colégio e de lá seguiram para a casa deste garoto. E lá passaram a noite juntos e mantiveram ali relações sexuais. Foi quando, no domingo, a mãe desta menina acabou dando falta da garota e entrou em contato com a polícia. Os policiais, então, se deslocaram até o local, receberam informações de onde eles estariam. E lá encontraram os dois adolescentes que foram apreendidos e trazidos aqui até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. É, pela legislação, pelo Código Penal e em contrapartida, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que se ela tem menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Pelo fato dela não entender o caráter ilícito desse fato. Por mais que haja um consentimento, inclusive isso já foi até simulado pela STJ, por mais que haja um consentimento, ela não tinha como entender o caráter ilícito desse fato. Agora, o caso está pelo Ministério Público, que vai avaliar a punição que este jovem vai ter que receber. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz Rodrigues. Olha só, tem que punir mesmo, né? 15 anos, já é aí um adolescente formado, a criança, a pessoa cria personalidade com apenas 7 anos de idade, já está sabendo o que está fazendo. Infelizmente, a gente vê casos de adolescentes cometendo atos de criminalidade muitas vezes. O índice vem crescendo a cada dia. Ainda bem que a gente tem aí uma delegada que realmente põe tudo certinho ali na DEI e também ali na Delegacia do Menor Infrator. Ou seja, a gente mostra aqui esse caso, onde um adolescente de 15 anos estupra uma menina de 11 anos. Aonde a gente vai chegar, né? A gente continua com notícias de polícia, porque criminosos assaltaram vários ônibus ontem à noite aqui em Manaus. A gente vai chegar a falar de novo, né? Assaltos a ônibus aqui na capital. Ou seja, isso é notícia todo dia. Em um dos casos, funcionários de cinco coletivos foram roubados simultaneamente por um grupo de bandidos armados. O assalto foi em uma estação da zona norte da capital. Mais um pai de família revoltado. Este homem de 41 anos, que tem medo de mostrar o rosto, era o motorista deste coletivo da linha 458. O ônibus foi assaltado na noite desta terça-feira. Ele entrou na Suzã, fez parada, ele estava fazendo uma namorada, né, a garota que estava lá. Fez a parada, pensei que eram os dois que iam entrar. Quando ele entrou, já puxou o 38, anunciando o assalto, mandando o pessoal passar os pertences e tal. Botado dentro da sacola. Aí foi pintando o terror até lá no ímpar. Após descer do coletivo, na rotatória do coroado, um comparsa do criminoso já o esperava para dar fuga. Vários celulares dos passageiros e a renda do coletivo foram levados pelo bandido. Mas esse não foi o único assalto a coletivos registrado nesta noite em Manaus. Aqui, nesta estação de ônibus, cinco articulados foram assaltados por um grupo de criminosos, que fugiram a pé em seguida. O roubo foi no Conjunto Galileia, na zona norte de Manaus. Depois do crime, os ônibus foram recolhidos à garagem. E a estação ficou assim, completamente vazia. Moradores que não quiseram gravar a entrevista, relataram que há constantes assaltos no local, mesmo à luz do dia. Os dois casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Olha só, a gente mostra aqui em todos os nossos telejornais da TV em Tempo, durante a nossa programação, assaltos aos coletivos. É muito triste ver o que acontece com essa falta de segurança, infelizmente. A gente sabe que a Secretaria Pública de Segurança do Amazonas tem trabalhado arduamente para tentar coibir, para tentar diminuir esse índice de assaltos. Mas o que a gente vê é criminoso, agredindo pessoa do bem, que passa o dia todo trabalhando, vai, pega o coletivo e vai para casa. E quando volta para casa, se depara com uma situação dessa. É muito triste mesmo. A gente vê aí um grupo especializado em assaltar coletivos. Isso aí parece que já virou profissão para esse bando de gente que não tem o que fazer. A gente espera que a polícia encontre esses assaltantes realmente, para que possam colocar atrás das grades e eliminar de vez esse ato de criminalidade. São 6 horas e 16 minutos aqui na capital amazonense. Muito bom dia para você que nos acompanha tanto pela capital quanto pelos municípios do interior do Amazonas. Nós vamos agora ao vivo com a Meia Chapiama, que vai trazer as ocorrências da noite e do que aconteceu também durante a madrugada. Muito bom dia, Meia. Eu sei que lá em Manacapuru teve família feita refém. É isso mesmo. Bom dia, Meia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão ligadinhos no programa 6 horas de notícias. Hoje você está só na apresentação, né, Bruno? Mas agora vamos falar primeiro das ocorrências policiais, porque na tarde de ontem lá em Manacapuru, a família de um empresário foi feita refém. Eles renderam, os criminosos renderam o funcionário e entraram dentro da casa. Eles foram direto até a cozinha onde a família estava almoçando. E quando eles perceberam que esse empresário não estava na mesa, eles trancaram toda a família dentro do banheiro. Seguiram até o quarto do empresário e lá eles passaram a agredir esse homem e trancou esse empresário dentro do banheiro novamente junto com a família. Eles quebraram tudo dentro da residência e em seguida eles fugiram levando dinheiro e celulares das vítimas que ficaram trancadas dentro do banheiro. Um deles conseguiu sair pelo buraco do ar-condicionado e conseguiu destrancar os demais. Eu acredito que isso, Bruno, tenha sido a famosa fita dada aí por alguém que já conhece a rotina dessa família. E ontem a polícia divulgou as imagens de um assalto de uma fábrica lá no Distrito Industrial, onde um vigilante teve a sua arma roubada e ainda levou um tiro de raspão na testa. Você vê nas imagens o momento em que os dois criminosos entram na fábrica e rendem o vigilante. Ainda bem que nada aconteceu, foi só um tiro de raspão e o funcionário está bem. E em Urucará, o Mike Dione, de 35 anos, foi preso, suspeito de tráfico de drogas. Ele seria o comandante ali, no caso, em traficar drogas ali no bairro Cafézal do município de Urucará. E parece que toda a família também é envolvida aí com tráfico, porque em dezembro do ano passado, dois menores foram apreendidos e outras cinco pessoas foram presas na casa do Mike Dione. Desde então ele estava foragido, desde que teve essa prisão na casa dele, ele estava foragido. E ontem, para o azar dele, quando ele voltou para o município de Urucará, ele foi preso. Bruno, essas foram as ocorrências policiais. E daqui a pouquinho eu volto trazendo mais notícias sobre saúde. Eu volto com você aí no estúdio, Bruno. Muito obrigado, Meixa Pema, ao vivo aqui com a gente. A gente vê lá em Urucará que a população agradece, né, pelo fato aí de um traficante, um dos líderes do tráfico lá do município, ter sido aí preso, ainda bem. A gente viu ali a audácia de criminosos que deram um tiro de raspão no trabalhador. Já pensou, minha gente? A polícia já já chega nesses dois aí e coloca atrás das grades. São que horas aqui, diretora, para mim? Traz a hora aqui para mim. Seis e dezenove, muito bom dia para você. A gente quer que você participe aqui do Seis Horas Notícias. Você mandando a sua foto, aparecendo aqui na nossa tela do SBT Amazonas, da Nova TV em Tempo. Mande aí para o número que está aparecendo na sua tela. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco fala sobre um assunto muito importante para você que quer saber sobre moradia. O que é que a Suave está trabalhando para fazer aí esse melhor momento. Vamos, imagens ao vivo, com imagens ao vivo, direto da Pedro Teixeira. É já já, nós voltamos em seguida. Música 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 Obrigado.